A Berman aqui no Porto, vou-vos mostrar aqui os miúdos a saltarem da ponte Dom Luís 1º, espetáculo. Ali, miúdicos de 26 anos, a saltarem da ponte e das artistas. A Berman aqui no Porto, vamos lá! Os amestes, vamos lá. Sim, sim, sim. Grandes caipiras E aí Vamos lá, vamos lá Estas minhas ainda são mais grandes do que eu Vamos lá, vamos lá, vamos lá para ver Vamos lá, vamos lá Vamos lá para ver você Não, não, porque o outro ele tem um mauvaise habilidade, sabe? Ah, ele está onde? Ah, ele está onde? O que o que está acontecendo é por aqui? O que está acontecendo? Vamos ver a cidade, eu não sou mais. A cidade é muito bom. O que é isso? É um lugar mais. É um lugar mais lento. É um lugar mais lindo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL